Na segunda-feira, dia 28 de junho, foi realizada a 22ª sessão ordinária do ano. Durante o encontro, os parlamentares encaminharam para análise das comissões permanentes da Casa quatro projetos de lei e quatro projetos de decreto legislativo. Além disso, votaram um projeto de lei complementar, seis projetos de decreto legislativo, três moções, um requerimento e 21 indicações. De autoria do presidente da Câmara, Ébio Volkbeis, o projeto de lei complementar 001 de 2021 foi aprovado em terceira e última votação, que determina o uso de lâmpadas de LED na iluminação pública de Sinop. Os projetos de decreto legislativo 008 e 009 de 2021, de autoria dos colegas partidários, Adenilson Rocha e Dilmaer Calegaro, foram aprovados em terceira e última votação. Eles também tiveram mais quatro títulos aprovados em primeira e única votação. Um total de seis títulos de cidadão sinopense honorário aos membros da Polícia Militar de Sinop em homenagem aos trabalhos prestados. Adenilson ainda teve um requerimento aprovado, que solicita informações a respeito do quadro de funcionários do Centro de Endemias do município. Ainda durante a sessão, foram aprovados duas moções de aplauso, uma de autoria do vereador Dilmaer Calegaro, que homenageou as profissionais da saúde que atuam como vacinadoras. Juventino Silva fez uma homenagem à professora Renata Garcia, que faz parte do cenário artístico e cultural da cidade. A professora Renata atua em Sinop já há muitos anos, dentro do voluntariado, ajudando as crianças a se recuperar e isso motiva as crianças até pela vida, para viver em harmonia e é um projeto de inclusão social, que é a dança, o balé, praticando aí, desenvolvendo essas crianças na prática do balé, na dança de Sinop. Então foi uma homenagem para ela, que já há mais de 20 anos vem ajudando o Sinop gratuitamente nisso. O parlamentar teve ainda duas indicações aprovadas. Uma aponta a necessidade de instalar iluminação pública e reformar o alambrado do campo do bairro Moarama 1. Sugeriu também ao secretário municipal de saúde adotar o tratamento especializado de oxigenoterapia hiperbárica na rede pública de saúde. O vereador professor Edivaldo Costa apresentou uma moção de apoio aos profissionais podólogos, que lutam pela regulamentação da profissão. Uma profissão que cuida dos pés. Muitas doenças do corpo têm origem nos pés. Essa profissão não é regulamentada. Então os coordenadores dos cursos no Brasil todo estão pedindo que as câmaras apoiem para que tramite no Congresso Nacional uma lei que possa regulamentar essa profissão. E hoje a Câmara de Sinop deu esse apoio. Professor Mário teve um projeto de decreto legislativo encaminhado às comissões e uma indicação aprovada, que solicita a necessidade de implantar medidas de segurança para o tráfego de veículos e travessia de pedestres no trecho que dá acesso ao residencial Camping Clube. Na verdade é um problema já muito recorrente. Ali na rodovia, a entrada para o Camping Clube, eles fizeram uma solicitação para a gente de ter algum redutor de velocidades para facilitar o acesso à entrada do bairro. Então nós fizemos hoje a indicação para que a Secretaria de Trânsito possa tomar alguma medida para redução de velocidade na entrada do Camping Clube. Lucinei Amar apresentou demandas às Secretarias de Obras, Meio Ambiente e de Trânsito, nas quais indicou a instalação de lixeiras às margens da pista de caminhada das avenidas das Itaúbas, com Flor Banhães e Joaquim Socrepa. Apontou ainda que é preciso construir lombadas e sinalizar a Avenida José Teobaldo no bairro Nossa Senhora Aparecida. O parlamentar, Toninho Bernardes, sugeriu às Secretarias de Obras e de Trânsito a construção de uma faixa elevada e sinalização de ar escolar na Avenida do Jacarandás em frente à Escola Monteiro Lobato. Solicitou ainda a necessidade de instalar academia de terceira idade e uma brinquedoteca no Jardim Vitória Régia. Na realidade, nós fomos procurados pelos moradores ali do Jardim Delta, bem como do Jardim Vitória Régia, pedindo para que fizessem uma pista de caminhada, alguma coisa, para que eles pudessem estar fazendo exercício. E nessa ocasião, nós indicamos para que a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Diretoria de Esporte, possa estar montando uma brinquedoteca ali naquela região, onde também uma academia de terceira idade, para aquela população que está ali, está mais próxima e está vitalizando a sua saúde, usando ali esses brinquedotecas, essa academia. As sessões são transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal. O plenário Jorge Abreu está aberto ao público, recebendo apenas 30% da sua capacidade.